Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Brasil Carinhoso retira mais de 8 milhões de crianças e adolescentes da extrema pobreza. Lançado o segundo guia que vai ser distribuído em escolas públicas, particulares e também em unidades básicas de saúde com dicas de como evitar a obesidade. E ainda, 26 pessoas ligadas a música, moda, artes plásticas, audiovisual, culturas populares e tradicionais, literatura e gastronomia receberam hoje a Ordem do Mérito Cultural. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!